Entra aí, pô. Você tá de zoeira aqui, né? Você quer que eu saia? Eu vou ter que enfrentar aquele bicho lá sozinho. Eu não sei se eu vou... Pera aí, deixa eu ver se o arco da Loreta consegue resolver sozinho. Não, porque ele abre e depois ele fecha, velho. Como assim ele abre e depois ele fecha? Ué, pode ter que pegar vários... Pera aí, então fica aí, então fica aí. Eu vou, eu vou... Porque se eu morrer aqui, vai ter que fazer tudo outra vez. É, então. Mas você tem mana ainda, cara? Cara, eu não tenho mais mana e eu tenho um frasco de vida. Então. Mas zero mana? Zero mana. Que isso. E aí, tento sozinho ou eu espero? Não, não, eu tô aí já. Dedo colocado. Por que você usou o Edisture? Porque eu achei que eu ia ter que enfrentar ele, né? Eu já falei, vou usar o Edisture. Aonde você pôs o dedo? Não, ele tá no meio aí. É? É, é, é. Bora. Você quer lutar ou você quer brincar? Lutar, né, cara? Então pega um que eu pego no outro. E aí, já matei um. Boa, cara. Nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginei. Você acha? Pô. Você falou que matou, cara? Ué, eu matei. Eu matei o Dourado. Olha o Dourado aqui. Não, esse daí não é o Dourado. Esse aqui é o escondidinho, então. Não, eu matei esse que tava aqui, ó. Parado aqui na frente, aqui. Matei com o arco. Beleza. Cadê a graça? Cadê a graça? Tá lá. Ixi. É, você... Quê? Você só não vai poder sentar, né? Mas eu saio aqui. Então vai. Tô olhando pra você. Tô olhando pra mim? Tô. Ah, mas tem que olhar direito, né, velho? Tô olhando, cara. Daí você já... Já tive o anjo lá? Que eu vou aparecer lá. O anjo ali em cima? É. Tá. Mas olhou pra mim? Claro, meu filho. Claro. Aqui, você recomenda... Ah, vixi. Ah, mané. Algum feitiço pra tirar e algum pra usar? Eu acho que eu vou tirar a tempestade de gelo. Qual que é o nome desse bagulho aí? É lateral da grande ponte, né? Então. Eu tenho o golpe de relâmpago do dragão ancião. Não, você já reparou que essa área aqui é cheia de... Cheia de lero, lero, né, velho? Fui pro lado errado. Você pulou aqui? Não, pô. Tô aqui, ó. Olha ali. Olha pro game. Pera aí, filho. Ó, vê se tem alguma coisa boa lá. Isso aí você me fala. Eu vou me preparar aqui, mano. Eu sei exatamente o que você tá fazendo. O que eu tô fazendo? Eu vou chegar aqui na ponta e vai vir um monstro gigante aqui. Você acha? Aí eu vou sair correndo escandaloso e você vai ficar rindo aí. Você acha isso? É pra eu ir pra esquerda ou... Ah, pra esquerda não dá pra eu ir, mas tem negócio na esquerda pra mim. Tem lugar aí? Tô vindo reto aqui. Tô entrando. Ué, parece que eu tô voltando pro mesmo caminho. Que caminho? Não entendi. Então tem lugar aí mesmo? Ah, então eu vou... Vou pra aí. Calma aí. Calma aí. É, tem uns negócios lá embaixo que eu nunca fui. Ah, lá, ó. Tem uma torrezinha pra ser acessada ali. Acabou os caminhos? Só tem isso? Tem um item pra eu pegar aqui. Se você achar um lugar que dá pra pular, sempre fala, velho. Tem uma escada aqui, lá pra baixo. E vai dar numa torre. Ah, então, pô. Bora aí. Vai dar naquela torre lá. Bora aí. Bora aí primeiro. Pera aí, tô chegando. É. Acho que não vai ter interferência, não. Essa bicharada é morta. Você desceu? Tô aqui, pô. Mas você desceu de escada ou você desceu pulando? Escada. Não dá pra pular. Se pular, morre. Ah, tá. Bora, então. Parou por quê? O que foi, pô? Tem uma armadilha aqui. Tem, é? Então vai lá. Armadilha? Era isso, emboscada, na verdade, né? A não ser que esse baú seja uma armadilha também. E olha o que tá me aparecendo. Sério? Talismã do velho Lorde. Deixa eu ver o que ele faz. Então aí tem um talismã. Estende a duração dos efeitos dos feitiços. Hum. É. O que que é sintonização, cara? Aumenta o... Tipo assim, você tem quantos slots de magia? O que que é sintonização? Então, filho, você tem quantos slots de magia? Tenho... Sete. Na verdade é mais, é porque tem, acho que uma aí que ocupa duas. Eu acho que eu tenho oito ou nove. Então, mas tá escrito ali, pô. Nove. Então, com aquele lá, você vai ficar com onze. Opa, então peraí. Então, vale a pena usar ele. Deixa eu ver aqui. Cara velho, você não tá formando? Mas você vai usar o sintonizador ou o feitiço? Eu posso usar mais feitiços. O problema é que eu preciso de uma... Precisa sentar na graça. É, preciso sentar na graça. Mas tem problema não. Eu vou usando ele aqui e quando chegar na graça eu acrescento. Não, não tem graça, velho. É, tem, mas... Ó, vamos pegar esse cavaleiro aí. Aí depois a gente vai no... No que importa. Você tem mana aí? Tem. Tem um onze. Eu fico com sete. Eu fico com sete de mana. Quatorze. Quatorze graças de mana. Que isso? Não tá no seu mesmo nada. Uh. O que é que eu? Aí então. Quatorze. Vai lá, manda a zonra lá. Hum, você vai dar zonras? Que isso? Que isso? Que isso? Sua defesa, né? Sua defesa, suas honras é essas putaria aí. Você conhece esse cabra aí? Vai lá, vai lá, dá zonra. Nossa, não fez nada. Olha, estunou. Como não fez nada? Aê, focou em tudo. Dois caras com... Aí, boa. Nossa. Nossa, não. Boa. O que foi, velho? A única coisa que eu fiz foi tomar o... Cacetada dele. Aí, velho. Valeu. Você tunou ele agora? Aê, filho. Você quer adicionar graça? Você quer adicionar feitiços? Ah, ixi. O que foi? Vamos ter uma notinha. Vamos assim mesmo. Você está preparado? Eu só vou mudar aqui. Porque já que eu não posso por enquanto. Então, deixa eu voltar ali o negócio da runa. E aí, depois eu troco de novo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Mais só aqui. Pega na pedra. Pronto. Deco para a era na pedra aqui, ó. Nossa, você já tomou elixir, velho? Ou é lógico? Ah, então já entra. Já nem... Só que não está recuperando o meu gabi... Ah, tá. Agora está. Então, mas o elixir vai acabar o efeito, né? Não, mas a outra vez lá ele ficou esperando você matar um monte de gente. Aí me contar um monte de história da sua vida. Só depois que ele acabou. Ih... Olha o cara fazendo um monte de sinalzinho aí, rapaz. Entrei. Então bora, pô. Nossa, ele veio direto em mim. Cuidado aí, cunha. Parece aquele... Parece aquele bicho lá. Que bicho? Da morte. Que morte, cara. Da morte, pô. Que quer comer morte? Nossa. Nossa. Agora que estamos conseguindo, cara. O que houve? Se não é ele... Olha o medalhão. Se não é ele, esse pessoal está com... Está com falta de imaginação. Se não é ele... O que houve? O que é ele? É elezinha. nossa nossa Deus né cara Ah, é esse Mideus que a gente está enfrentando, é verdade. Cuidado. Uou! Matou. Como? Você falou Cui no dado, ele já tinha me matado. Simples assim. Simples assim.